Deixa eu voltar a falar com a repórter Nayana Bricá. Atenção, hein? Ela tem informações ao vivo sobre o funcionamento do comércio aqui na capital neste feriado de Corpus Christi. O que vai funcionar? O que vai fechar? Nayana Bricá, é com você. Alexandre, boa tarde novamente a você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Então, primeiro é preciso a gente separar o que é feriado de ponto facultativo. Amanhã, feriado de Corpus Christi, o comércio abre normalmente aqui em Cuiabá. A gente está com o Fábio Granja Júnior, que é superintendente da CDL Cuiabá e traz mais informações para a gente. Fábio, explica para a gente, muitas pessoas ainda estão confusas entre feriado e ponto facultativo. Tem diferença aí, né? Boa tarde. Boa tarde, Nayana. Isso mesmo, tem diferença. Ponto facultativo é quando o governo decreta, tendo como público-alvo, o funcionalismo público. Foi o caso que aconteceu agora com o governo do Estado, que tinha decretado ponto facultativo para quinta-feira, dia de Corpus Christi, e ele estendeu também para sexta-feira. Ou seja, nem quinta e nem sexta-feira não terá expediente nos órgãos, nos órgãos públicos do Estado. Já feriado, no caso de Corpus Christi, ele não é um feriado nacional, não é um feriado estadual, porém, algumas cidades decretaram como feriado municipal. É o caso de Cuiabá e Varziagrande. Diante disso, o comércio pode trabalhar, porém, conforme a convenção coletiva, ao convocar o funcionário, esse funcionário terá direito a receber hora dobrada. A cada hora trabalhada, ele receberá em dobro nessa quinta-feira. Então, amanhã, quinta-feira, o comércio em Cuiabá está autorizado a abrir normalmente? Está autorizado a abrir normalmente. O comércio de rua, ele deve seguir um horário semelhante a sábado, abrindo a partir das oito horas, indo aproximadamente até meio-dia, no máximo uma hora da tarde. Já as lojas existentes dentro dos shoppings abrirão às quatorze horas e fecharão às vinte. Praça de alimentação no shopping, das onze até às vinte e duas. E na sexta-feira, como é que fica normal? Na sexta-feira, é normal. Volta a rotina normal, sem a necessidade de pagar hora dobrada. Inclusive, os bancos não trabalharão nessa quinta-feira, mas retornarão na sexta-feira normalmente. O empresário que decidiu realmente continuar de portas fechadas nessa quinta-feira por ser feriado, ele também tem esse direito? Tem, totalmente. O que as empresas estão analisando? Como tem que pagar hora dobrada, acaba dificultando a manutenção dos custos, acaba ficando cara a manutenção da operação da empresa. Então, muitos empresários estão analisando. É claro, muitos vão abrir para aproveitar esse período de vendas que antecede o dia dos namorados. Então, muitas empresas vão abrir, só que cada uma fará o seu estudo interno. Certo, então, Fábio. Obrigada pela participação aqui no Balanço Geral. Está explicado, Alexandre, amanhã em Cuiabá o comércio deve funcionar normalmente e o mesmo se estende para a Varzea Grande, nossa cidade vizinha. Bom, banco não, né? Banco, as agências bancárias amanhã estarão fechadas, correto? Isso, as agências bancárias amanhã permanecem fechadas. Está certo, então. Obrigado, Dona Ayana, obrigado a sua equipe e agradeça também ao Fábio Granja, que representa a CDL, a entidade que reúne os lojistas aqui da capital, aqui de Cuiabá.